Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Mahe Shura Gurur Sakshat Parambrahma Dasmai Shri Gurave Namah Om Naste Muito bem Então, estamos chegando ao nosso livrinho de histórias Como é de costume Eu já adiantei para vocês que A gente vai ter um problema Nessa distinção Que é quem é o regente Se é o Aryaman e o Baga Ok? Aqui no Rig V da décima mandala Não sei qual, 85.23 Tá De uma forma sincera De uma forma comprometida Que estejam os caminhos E sem espinhos Aonde nós possamos Comparecer Ao casamento Que Aryaman e Baga Nos tragam uma perfeita Casança Uma perfeita união Entre o Marido Entre a esposa e o marido Que está aqui as palavras que estão usadas Ok? Então, a primeira parte Fala sobre essa Reversão De Baga e Pagunis Como a gente Baga e Aryaman Como a gente já conversou antes E A gente vai falar um pouco sobre Esse Esse processo de Casamento Esse processo de casamento Vai ser o 15.4 Esse processo de casamento Em algum grau Vai ser o Padá Relacionado a Libra Também Mas antes disso A gente vai falar Sobre As naturezas De Aryaman E de Baga Depois a gente vai falar Dos 12 Edith Esse também Que é um Um tema Assim Meio complexo Que a gente vai começar A entrar aqui hoje Ok? Então Baga Também é conhecido Aqui Eu estou lendo 15.3 Como V Baktr Aquele que Faz a distribuição E a gente poderia Botar aqui como Justa Aquele que sabe Quem quer Quem deve receber O que Ok? E diz que No Rigveda Ele é reconhecido Como Que traz Riquezas E boa Fortuna Mas aí a gente tem que entender O que é riquezas Para o período védico E o que é fortuna Para o período védico Porque essas palavras Elas mudam Sua conectação Ao longo do tempo Através da sua proteção Que nós possamos Ser afluentes E que Baga Possa nos proteger Isso é Rigveda Mandala Então Ó Baga Tu que é o senhor Da Dana Vamos deixar a palavra Em sângito Ok? E Que você Que você possa Proteger Aqueles que Te fizeram Bom serviço Que baga O senhor Da Né? A gente já conversou Né? Vamos botar aqui O senhor Da providência Que nos Que se apresente Aqui E que A O A energia Ou a As benevolências De adite Aqui se Manifestem Então Primeira Questão É da palavra Dana Né? Que Dana Do ponto de vista Védico Era mais Comida Ração Não Morrer De fome Ok? O conceito De riqueza No de outro Está associado A casa dois Também Enquanto Aquela riqueza Que te dá Segurança Material Você não Pensa se Você vai Ficar sem Lugar Para morar Você não Pensa se Você vai Ficar sem O que Comer Você não Pensa se Alguém Vai ficar Te assaltando O tempo Todo Se você Tem Segurança Que Você Não Vai Ser Assaltado Que Você Não Vai Ser Comido Que Não Vai Cair O teto Em cima Da Tua Cabeça Isso Já Te dá Uma Paz Psicológica Significativa Você Tem O Seu Conforto Material Fundamental Asegurado Ok? Então É O Aquele Que Dá Sustentação O Suporte Mas Também Aquele Que Dá Uma Vida Sem Misérias Eles Traduzem Ananda Quanto Bliss Bestower E Ananda É Tipo Cara Você Não Padece De Nada Você Não Tem Fome Você Não Tem Insegurança Você Não Tem Fragilidades Assim Fundamentais Ok? Dá um Exemplo Por Exemplo É Hoje Ou Amanhã O Meu Seguro De Carro Tá Vencendo Aí Eu tô Olhando Pra Questão E Eu tô Perguntando Pra Mim Por Que Eu faço Seguro De Carro Foi Uma Mesma Que Questão Que Eu Fiz Quando Eu Tinha Plano De Saúde Eu Tive Durante Muito Tempo Seguro De Carro Porque O Carro Pode Ser Assaltado Aí Olhando No Meu Contexto Atual Tive Essa Crise Essa Semana Com CNPJ Por Que Eu tô CNPJ Aí Eu Olhei Cara Eu Vivo Num Lugar Onde A Chance De Eu Ter O Carro Assaltado É Assim Baixíssima Nesse A Pena Ter Seguro Do Carro Não Não Vale Aí Tem Uma Outra Questão Que É Mais Difícil De Calcular Quanto Que Eu Posso Me Envolver Num Acidente O Carro Da Perda Total E Etc Ok Eu tô Avaliando Porque Chega Um Momento Da Carro Carro Você Segura De Casa E Etc Porque Você Sente Que Você Não Vai Ser Assaltado Não É Que Você Não Possa Ser Assaltado Mas Você Tem Esse Estado De Ananda Você Não Se Sente Com Medo Da Tua Própria Sombra Nossa Cara É Só pisar No Rio De Janeiro Que Eu Fico Com Medo Da Minha Sombra Fico Olhando Para Ela Para Ver Vida Ela É Segura Ok Vamos Ao Aryaman E Ele Está Ela Que Arade No Caso Está Falando Que Aryaman É Derivado De Arya Aquele Que É Cortês Aquele Que É Bem Educado Aquele Que É Cordial Aí Usarei Essa Palavra Também Civilizar Ok Sabe Aquela Pessoa Que Você Fala Nossa Essa Pessoa Ela É Confortável De Lidar Porque Ela É Pessoa Gentil Ela É Uma Pessoa Honesta Ela Uma Pessoa Justa Ela Uma Pessoa Que Não Fica Querendo Enganar Ela Uma Pessoa Que Você Fala Nossa Satisfação De Conhecer Outro Dia Tava Problema De Encanamento Aqui Na Casa Aí A Gente Cara Com Dor De Quando Você Tá Feliz Enquanto Você Não Tá Satisfeito Com Meu Serviço Meu Serviço Não Acabou Entendeu Mas O cara Falou Aquilo Com a Energética De Quem Cumpre O Que Tá Falando E Esse Tipo De Situa Que Você Tá Ali Tá Tranquilo A Pessoa Parece Uma Pessoa Confiável A Pessoa Parece Uma Pessoa De Bom Caráter Bom Caráter Boa Conduta E Etc Esse É A Ideia Do Conceito De Área Ok É Uma Pessoa Íntegra É Uma Pessoa Justa É Uma Pessoa Confiável É Uma Pessoa Que Uma Civilização Pode Ser Construída A Partir Desse Tipo De Comportamento Ok É Um Pouco Diferente Dos Conceitos Dos Arianos Que A Gente Vai Escutar No 1940 Qualquer Coisa Bom Então Esses Dois Enes São Colocados Como Dois Aspectos De Uma Vida Adequada De Uma Vida Próspera De Uma Vida Onde A Pessoa Vira E Fala Olha Eu Vou Para Trabalho Eu Trabalho Eu Volto Para Casa Eu Fico Com A Família Final De Semana A Gente Fica Na Piscina A Gente Sai Para Passear No Shopping Que Seja Pegando Um Estilo Bem Ocidental Da Coisa E Vejo Minha Filha Sendo Indo Na Escola Acompanho Ela É Uma Vida Que Eu Tenho Dinheiro Para Ter Tempo E Tempo Para Ter Dinheiro Não Falta Nenhum Nem Outro As Duas Coisas Elas Estão De Alguma Forma Funcionais Eu Não Estou Com Uma Escassez Nem De Tempo Nem De Dinheiro E Essas Duas Coisas Elas Criam Uma Sociedade Estável Aqui Eles Falam Bastante Sobre Esse Processo Da Formação Do Casal Ok O Bag Seria Aquele Padroeiro Que Te Arranja O Casamento E O Aryaman Seria O Vidatra Aquele Que Consagra O Casamento Tipo Uma Coisa É Você Noivar Outra Coisa É Você Casar Ok Dentro Desse Conceito Aqui O Bag Seria Aquele Que Te Arranja A Noiva E O Aryaman Seria Aquele Que Transforma A Noiva Em Esposa Ok Essas Duas Coisas Fazem Parte De Um Ciclo Não Adianta Você Tentar Casar Uma Esposa Sem Ela Ter Virado Noiva Não Necessariamente Vai Dar Certo Não Adianta Também Virar Noiva E Não Casar São Duas Etapas De Uma Consagração Onde Existe Um Primeiro Teste Aquele Teste O Cimento Ainda Está Verde No Sentir Que Você Tirar O Tijolo Dali Ainda Depois Você Tem Um Momento Que Seca Coisa Ontem O Pereiro Da Obra Aqui Da Frente Foi Pular O Muro O Cimento Estava Fresco E Ele Quebrou Um Pedacinho Nada Muito Gravo Mas Entenda Existe A O Assentar O Tijolo E Existe Deixar O Tijolo Secar Existe Você Fazer A O Arranjo Social Onde As Famílias Vão Se Conhecer E As É Para Assim O Noivo Saber Se Gosta Da Noiva Do Ponto De Vista Antigo Saber Se A Sogra E Sogro A E Sogra Sogro B Etc Aquilo Dali Vai Ter Uma Estabilidade Para Dar Conta De Sustentar O Casamento Dos Digamos Assim Da Próxima Geração Ok Então Quando As Estruturas Sociais Eram Mais Significativas Se As Duas Famílias Não Batiam Chegava A Mãe E O Pai Falar Eu Não Quero Que Você Case Com Ele E Às Vezes É Por Conta Do Pai Da Mãe Do Outro Que Sabe Que Aquilo No Futuro Não Vai Dar Certo Ok Para Nossa Cabeça Ocidental Isso Hoje Em dia É Absurdo É Uma Falta De Liberdade E Mas A Nossa Liberdade Hoje Hoje em dia Muitas vezes O que Está Fazendo Está Fazendo As Pessoas Se Casarem E Depois De Um Dois Três Cinco Anos Não Aguentar O Rojão E Separar Ok Então Quem Sustenta Um Casamento Não É Só O Amor Entre Um Homem E Uma Mulher Amor E Ódio Gente Vira De Lado Da Moeda Rápido Não Dá Para Sustentar Uma Família Muito Só Na Base Disso Ok Então Aqui Dentro Dessa Dessa Formatação Mais De Encontrar A Pessoa E Fazer Os Noivados O Paga Faz O Arranjo De Depois Que Está Casado Fazer A Celebração E Ser Um Momento De Festa Essa É Uma Das Versões A Outra Das Versões É O Paga Ajuda A Arranjar A Noiva Que Faz Mais Sentido Para Nossa Cultura De Hoje em Dia E O Aryaman Depois Garante Que Aquele Noivado Sintonizado Vai Ser De Alguma Forma Alfaiatado É Uma Palavra Boa Para Que Aquele Pano Vire Uma Boa Camisa Esses Dias A Gente Foi Lá No Centro De Natal Comprar Um Linho O Linho Está Lá Mas Até A Render Transformar Aquilo Numa Cortina De Renda Leva Um Bom Pedaço Ok São Dois Trabalhos No Geral O Processo De Casamento Não Feito Com Muito Cuidado É Um Processo Que Impacta 50 Anos Da Vida Da Pessoa É Um Dos Consagrações Que São Muito Importantes Investir Tempo Dinheiro Inteligência Recurso Nesse Processo Ajuda A Sociedade Ser Estável A A A Mas É Uma Sociedade Antiquada É Uma Sociedade Retrógrada É Uma Sociedade Sem Liberdade É Às Vezes Liberdade Demais Acaba Nem Sempre A Gente Tem Maturidade Para Lidar Com Aquela Liberdade Em Excesso Às Vezes A Gente Bate O Carro No Poste A Gente Não Soube Beber Com Moderação Ok E Aí A Gente Vai Falar Agora Um Pouco Sobre O Processo De Que O Bhaga Ele Se Torna Cego Durante O Dakshina Dakshayagnabada Que A Gente Já Falou Lá Do Rudra E Etc Mas Isso A Gente Vai Para Um Próximo Tópico Alguém Quer Fazer Alguma Pergunta Como Que Estamos Até Aqui Deseja Estudar Conosco Aí Nas Playlists E Nos Links Tem Informações Para Vocês Acessarem Nosso Site E Verem Mais De Como Nossa Vida Pode Ser Muito Mais Divertida Animada Inteligente E Karmicamente Esclarecida Nos Om Saranam Ganesha Om Gam Gan Pat E Namah Om Gam Gan Pat E Namah Paige 2 6 10